Quem gosta de produtos Baratex e de qualidade, bate aqui! Oi, suas lindas! Hoje eu vou apresentar pra vocês uma marca que eu gosto muito, tem um tempão que eu uso, inclusive sempre indico nos stories, em mini-vídeos também, e eu sei que vocês gostam, mas eu ainda não tinha gravado nenhum vídeo para o YouTube usando todos os produtos que eu tenho dessa marca, que é a 3. Eu resolvi gravar esse vídeo, na verdade, porque eu acabei de fazer uma enquete lá no meu Instagram, perguntando o que vocês queriam aqui no canal. E muita gente pediu pra eu fazer um vídeo usando apenas uma marca. Os produtos que eu não tiver, na verdade, que a marca não tem, é que eu vou substituir por outros, mas enfim, o foco é nessa marca 3, que é uma marca nacional, com preço extremamente bom e de qualidade, gente. Eu sei que vocês gostam muito disso aqui no canal, então eu vou apresentar essa marca pra vocês, porque realmente eu tenho testado ela há muito tempo, posto mini-vídeos, posto stories no Instagram, me maquiando com ela. Então, bora! Partiu! Não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos e deixe seu like. Vem comigo assistir! Vou começar, então, aplicando a base. A minha já tá quase acabando. A minha cor dessa base, da 3, é a T02. E essa base é o seguinte, ela é mate, então pra pele oleosa, coloquei um pouquinho aqui na minha mão, olha, e vou aplicar com a esponjinha. Dá pra pele oleosa, de mista a oleosa, minha pele é mista e ela fica muito linda mesmo. O acabamento dela é natural, é uma base, ela promete ser HD. Então, assim, fica uma base, ela não fica pesada na pele, fica muito linda. Olha, um pouquinho de base, olha o tanto que ela fica linda. É uma base que vai funcionar muito também pra pele madura, porque ela é uma base muito fininha. E o acabamento dela é mais natural, sabe? De corretivo, tem várias cores, mas eu peguei pra mim, que dá mais certinho, é esse aqui, que é a cor C3, que é mais ou menos o tom da minha olheira. Porque como eu tenho olheira bem escurinha, eu gosto de primeiro neutralizar a olheira pra depois iluminar. Ó, vou te contar uma coisa, esse corretivo da marca também eu amo porque ele é extremamente fino. Ele não carrega, ele não craquela, ele é muito fininho, então você pode passar até bastantinho, joga pra cá, olha. Vou vim com a mesma esponjinha, está seca. Eu tô usando muito, gente, esponja seca, tô gostando muito. Ó, só dando batidinhas, olha o tanto que ele camufla. Olha isso aqui, que perfeito. Pra iluminar o cantinho aqui e fazer alguns pontos de luz, eu vou usar esse corretivo C2, que é um corretivo mais clarinho. Vou passar aqui, ó, no pontinho interno. Vou passar também abaixo da sobrancelha, pra dar uma iluminando. Aqui, pontinha. Bem basiquinho. Com a mesma esponjinha, ó, vou tirando as marcações. Vou pegar um contorno só, marcar um pouquinho aqui a bochecha, pra dar uma afinada, pra gente continuar com os produtos 3. Contorno a linha não tem ainda, viu? Mas, gente, o pó da marca. Eu amo. Eu já trouxe, eu já usei várias vezes em tutoriais aqui com vocês, porque é pó segunda pele, então ele tem um tom mais ou menos da nossa pele, sabe? E aí, não estoura em flash, é perfeito. E eles têm também o pó banana, vou mostrar. Esse aqui é o pó translúcido segunda pele, é meu preferido da vida. Eu uso isso aqui demais. E esse aqui, que é o pó translúcido banana. A embalagem é super fofinha, pequenininha, mas rende, porque eu tenho esse aqui tem um tempão. E ainda tá, tipo, ó, eu uso super e tá na metade. Então, porque a gente usa bem pouquinho. E o pó banana é bom pra selar o rosto. E o bacana é que esse pó banana, ele não é amarelão demais. Ele é um amarelo que não deixa seu rosto, sabe, estranho. E o pó é finíssimo, muito fino mesmo. Vou usar o segundo a pele aqui na parte dos olhos. Então, se você gosta de pó fino, mas tem medo de usar aqueles translúcidos branquinhos, porque tem probabilidade de estourar em flash, compre esse. É sério, ele é perfeito. Vou passar aqui, ó, abaixo dos olhos. E ele não craquela abaixo dos olhos, por ser muito fino. E olha o tanto que camufla a olheira. Porque quando a gente passa um pó translúcido, branquinho, tipo, a maioria volta com a olheira. Não sei se vocês já perceberam. E como ele é pó segunda pele, ele é um beige, tá vendo? Ele não volta a olheira. Bom, antes de selar o resto do rosto, vou vir com o iluminador. Também da 3. Vocês vão ver o tanto que ele é lindo. Ele é um iluminador mais douradinho, mas eles têm várias cores. Tem mais rosado, tem pra negras, tem também o iluminador que ele é tipo furta-cor, sabe? Lindo. Esse é mais douradinho, que eu amo. E eu vou passar aqui, ó. Eu tô falando que o negócio é bom. Olha o iluminador, coisa mais perfeita. Tô pegando com um pincelzinho de esfumar pequeno, pra passar só nos pontos que eu quero mesmo, assim. Olha isso aqui, real. Essa cor desse iluminador é o Champagne Glow. Vocês viram que agora eu tenho meu filtro que glow? Que glow! Sem mais, né, pra esse iluminador. Aproveito e passo um pouquinho aqui, ó, abaixo da sobrancelha, que já ilumina, ó. Vou passar aqui um pouquinho, pontinho do nariz. Peraí que eu vou esfumar aqui. Aqui, um pouquinho aqui no queixo. Gente, eu tô gostando de passar iluminador aqui, ó. Antes eu passava na testa, né? Agora eu tô gostando de passar aqui, saindo do meio do nariz. Dá um glow tão perfeito, ó, olha. Vou começar fazendo um fundo marronzinho, pra receber o pigmento que eu vou usar da marca, que é verde. Eu quase não gosto de verde. Gente, quem me segue no Instagram sabe que eu sou alucinada com verde. Eles têm um pigmento que vocês não têm noção, não. É um verde musgo, perfeito. Daí eu vou aplicar pra vocês verem como eu aplico pigmentos e fazer aquele verde aqui embaixo, que eu acho lindo, com pigmento. Aí eu tô pegando uma sombra marronzinha, pra fazer o fundo, e aí eu já aplico com vocês. Passo o mesmo marronzinho aqui embaixo, unindo com a minha sombra de cima. Agora eu vou vir com esse pigmento aqui. Eles têm inúmeras cores, cada uma mais linda que a outra. Se você ainda não viu os mini vídeos, eu sempre mostro que eu posto no meu Instagram. Vem seguir! Porque lá eu mostro as sombras e os batons. Tem cada batom, gente, cada vermelho. E os batons não craquelam, tem gloss. É perfeito, perfeito, de verdade. Agora eu vou pegar essa sombra, essa aqui, esse verde é o Diamond Dark Green. Olha isso, eu não sei explicar. É perfeito. E aí com o pincelzinho de sombras. Eu amo verde. Ó, eu vou aplicar aqui no meu cantinho interno. Eu umedeci o pincel um pouquinho, né? Peraí que eu vou dar um zoom. Olha isso aqui. Gente, eu amo. Apenas. É perfeito. E aí com o mesmo pincelzinho, eu vou apertar ele aqui, ó. E passar aqui. Fica lindo esse toque verde. Aí, pra não ficar divididinho aqui no final, eu volto com o pincelzinho pequeno, com um pouquinho de sombra marrom, e aí eu passo aqui, ó. Fiz uma misturinha. Um pouquinho de preto e um pouquinho de marrom. Só pra unir a sombra do canto externo. Olha isso aqui. Eu amo demais. Aqui no cantinho... Ai, calma, minha filha. Tem um glitter ainda. É o Diamond Green. Olha que lindo. Ele é verde mais clarinho. E eu vou passar ele. Deixa eu ver se eu tô pensando em passar já. Porque o glitter deles são muito fininhos. Então dá pra usar até como sombra. Se eu pegar isso aqui e passar no meu canto... Nossa. Cantinho interno. Eu não tinha usado essa no cantinho interno ainda não. Ai, vou fazer isso. Volto um pouquinho aqui. Vou fazer o outro olho. Agora é hora do quê? Delineador. Delineador deles é lançamento. Recebi semana passada. Ainda não usei. E me falaram que esse delineador deles, tipo... É muito preto. Muito preto mesmo. É delineador Carbon Black. E eu ainda não testei. Vamos fazer um delineado gatinho pra ver se ele cumpre com o que promete, né? Ele realmente é muito preto. Olha isso aqui. E ele é mate, do jeito que eu amo, gente. Pra não ficar transferindo lá pra cima, sabe? Então, amei. Amei mesmo. Agora vamos ver aqui, porque parece que ele tem... Ele é, tipo, composto orgânico. Então ele pode ser passado na linha d'água também. Olha, Carbon Black, além de ser preto, pretão. A gente está vendo, miga? Ele é um composto orgânico derivado do carbono, reduzindo riscos de sensibilidade. Então pra quem tem alergia ou sensibilidade, ele seria também uma boa opção. E a formulação é composta de conservantes hipoalergênicos. É um produto versátil, podendo ser utilizado na linha d'água. Gente, então vamos lá. Vamos testar. E aqui tá falando que ele é a prova d'água. Ó, preto, preto. Eu gostei bastante da pontinha dele, que é firme. Não é aquela pontinha mole. Top. Bem top. Agora aqui na linha d'água. Eu adorei isso. Eu nunca passei delineador na linha d'água líquido, não. Agora eu vou prosseguir os postiços. Agora vamos para o batom, minha filha. E eu fiquei super em dúvida em qual passar. Na verdade, eu queria passar esse vinho, só que não vai combinar com a minha maquiagem, né? Porque ele é perfeito. Ele é muito maravilhoso. Deixa eu passar ele na minha mão pra vocês verem. Olha esse batom. Ele é perfeito demais. E o batom da 3, ele é um mate que fica bom na boca. Fica muito bom na boca, inclusive. Só que aí, eu resolvi passar, então, esse aqui, o Romantica. E aí, eu vou passar esse gloss, que é o Miga Sua Louca. Ele é tipo um douradinho, tá vendo? Em cima. Olha isso. Esse que foi o resultado. Deixa eu tirar esses jic-tacs. Olha que make mais maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado das indicações dessa marca. Eu amo os produtos da 3, por isso que eu quis trazer pra vocês conhecerem. Vem me seguir no Instagram pra ficar pertinho de mim. Vou deixar também a lista dos produtos usados aqui abaixo pra vocês, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!